Seguindo o sol merecedor da tua unção Tudo que eu faço não é nada mais que minha obrigação Sei que não sou perfeito, tenho tantos defeitos, Senhor Sei que eu não sou digno de ter tua paz, nem o teu amor Soberãe és tu, entre os céus e a terra, proclama o teu nome O verbo se fez em tua carne e a dor entre nós Aqui foi exatamente como o nosso guia estava dizendo, onde aconteceu a ceia E depois disso, quando Jesus ressuscita e passa 40 dias visitando seus discípulos Visto por mais de 500 pessoas Aí ele vai assunto aos céus Ele é recebido dos céus Mas antes foi o que ele disse, capítulo 1º de Atos Ficar em Jerusalém até que sejais revestidos do Espírito Santo Aí eles vêm pra cá Lá, quando Jesus foi assunto aos céus, aqui no Monte Sião também Havia ali 500 pessoas ou mais Mas pra cá vieram só 120 E dentre esses 120, como está registrado em Atos Estava Maria, Mãe de Jesus, os seus irmãos Tiago, Judas Que escreveram seus livros do Novo Testamento E quando eles estavam aqui O Espírito Santo, diz a palavra em Atos 2, desceu sobre eles como forma de fogo E os batizou em fogo Aconteceu aqui neste lugar, em 2018 Tá no canal do Pastor Chico Chaga Já viu, né? Tá no Pastor Chico Chaga Pastor Chico Chaga no Senaco Uma pomba saiu daquela janela ali Na verdade era duas e uma sobrevou aqui, meu irmão E batizou quase todo mundo estava aqui dentro do Espírito Santo Foi em 2018 Tá no meu canal, vocês podem ver lá Porque eu fiquei filmando Entendeu? Foi um fogo tremendo aqui E o que é que acontece, irmãos? A vinda deles pra cá O revestimento do Espírito Santo Nos dá coragem Pedro tinha negado Jesus Pedro estava com medo Jesus subia ao céu Pedro disse, pronto, agora ficamos sem ele novamente Mesmo com a promessa de enviar o Consolador Mas batizado no Espírito Santo Pedro saiu aí fora E ganhou mais de 3 mil almas pra Jesus naquele dia Porque eles já saíram falando em línguas Falava na língua dos anjos e na língua deles Uma manifestação do poder de Deus Que aqui existia pessoas da Grécia Cretenses, de vários países E ele falava numa linguagem daquele povo Um pescador que não tinha cultura, não tinha estudo Falava fluentemente na língua E os pessoal disseram Mas esse homem não é um galileu? Porque ele estava vestido como galileu Como é que ele consegue falar na nossa língua? Porque viam que ele era um homem, uma pedra bruta Mas que tinha sido acabado de ser lapidado pelo Espírito Santo Amém, irmãos? Então houve algo realmente maravilhoso naquele dia Foi algo extraordinário E nesse lugar aqui Esse é um dos lugares mais sagrados Pra nós, cristãos Porque aqui foi onde o Espírito Santo Desceu com fogo sobre o povo de Deus E fortaleceu eles para enfrentar a pregação do Evangelho Por onde eles passaram Amém? Então nós vamos fazer uma oração baixinha aqui Porque o pessoal não gosta de passar muito barulho aqui Embora que em 2018 foi fogo Mas eu vou orar dizendo assim Deus Que a renovação dada aos teus discípulos O revestimento com o Espírito Santo Que foi dado no dia de Pentecostes Nós sabemos que nós já temos o Espírito Santo em nós Porque assim diz a tua palavra Mas Deus, a tua igreja veio aqui nesta terra Também para receber um renovo Um renovo espiritual Que o Senhor possa, Pai, bradar em nossos corações Derramando o teu Santo Espírito Os frutos, os dons As consolações E este renovo, Deus Pai, nós queremos louvar o teu nome e agradecer Em nome de Jesus Cristo Amém Elisão Oceano do Espírito Baixinho Ele relegarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pertecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito E desce como fogo Vem como em pertecostes Eu adorarei E enche-me de novo Me enche-me de novo E me amarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em ventre e coste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Amém Amém Deus abençoe a todos Vamos lá Amém Amém Obrigado.